Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao sétimo ano a mais essa aula de artes. Agora é uma aula de artes que vai entrar com assunto novo, né? Aula 26 aí. E a gente tem várias paradas interessantes para discutir. É um capítulo bem profundo esse aí, com muitas discussões. É só um instante aqui para eu começar a nossa apresentação. E o capítulo que estamos vendo agora é o capítulo 5, o que é belo? Que é uma pergunta super interessante, né? O belo é uma coisa bem questionável, mas também é uma coisa bem compreensível, assim, sentível. Tipo, é difícil falar, botar no papel e falar, belo é isso, né? Bonito é isso. O único belo que a gente tem certeza do que é é o cantor belo, né? Mas nem ele é bonito, foi o começo de conversa. Mas discutir o que é belo é muito difícil, porque sempre que você busque falar, belo é isso aqui, uma obra de arte, por exemplo, é bela, quando ela faz X ou quando ela faz Y, vem algum autor, né? Algum artista e depois ele faz alguma outra coisa diferente daquilo, mas que inegavelmente as pessoas olham e falam, cara, isso é belo também. Então a gente vai amplificando, né? A gente vai ampliando ali o que a gente considera que pode ser considerado belo. e é muito doido pensar nisso, né? Então já começa provocando aí o capítulo, colocando essas duas imagens, uma imagem de uma moça aí considerada bonita, né? Pelo menos ali no tempo que a arte foi pintada, ela era considerada super bonita. E aqui, nesse outro quadro à esquerda, lá embaixo, a gente tem uma moça que já, desde a época que foi pintada, ela era considerada feia, e eu acho que a gente também hoje em dia é considerada feia, né? Mas que ela é tão irreal que ninguém tem esse rosto aqui, né? Ainda menos uma mulher vai ter esse rosto aqui. Mas ela é tão irreal, ela é tão feita de propósito para ser feia que essa aí eu acho que conseguiu continuar marcando como feia ao longo do tempo, enquanto que a outra menina, que era considerada extremamente bonita na época, hoje em dia ela, sei lá, parece só uma moça qualquer, né? Sei lá, eu pelo menos não olho para essa imagem e acho ela super bonita. Mas essa discussão é uma discussão extremamente cultural. Em qualquer cultura que a gente tenha, existe um padrão de beleza reforçado por todo o resto da vida cultural e social daquele lugar, que vai fazer com que as pessoas achem alguma coisa mais bonita ou alguma coisa mais feia, né? Então, todas as questões sociais que a gente discute de política, política de economia, etc, etc, vão estar envolvidas também no que a gente considera bonito ou não, né? Por exemplo, uma coisa super estranha para a gente, na China, em determinada área da China, pelo menos, é considerado que quanto mais, quanto mais não, quanto menor for o pé de uma mulher, mais bonito. Porque pé grande seria coisa de homem e pé pequeno seria coisa de mulher. Então, a mulher ter um pezinho desse tamanhinho assim seria bonito. Na verdade, seria uma deformação, né? Porque uma pessoa com um pezinho desse tamanho aqui, ela não consegue se locomover. Mas faz parte da cultura deles ali. É algo que, ao longo do tempo, as mulheres foram aprendendo a usar sapatos bem pequenininhos para não permitir que o pé crescesse, né? Então, os corpos delas ficaram deformados, elas ficaram, em grande maioria, com problemas de coluna, mas, mesmo assim, naquela região ali da China segue até hoje em dia o pezinho minúsculo sendo considerado super bonito, que os caras olham e eles ficam loucos. Enfim, não faz sentido nenhum para a gente, mas faz sentido para eles, sabe? Tanto os homens quanto as mulheres, eles lá na região da China, nessa região que eu não sei qual é, eles ainda consideram isso. Eu acho que na China toda tem essa questão do pé, mas não tão grave quanto tem nessa região. e isso causa problemas também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso em relação aos nossos padrões de beleza, porque os nossos padrões de beleza daqui do Brasil, desse momento específico, eles estão longe de ser 100% justos e 100% dignos, né? e não fazer mal para ninguém nunca. Na verdade, a própria existência de um padrão de beleza sempre vai fazer mal para alguém, porque vai ter pessoas que não vão ser consideradas dentro desse padrão e elas vão ter dificuldade para se relacionar, vão ter problemas de autoestima e tudo mais. Então, o bom mesmo é a gente ignorar qualquer padrão de beleza e a gente ampliar o nosso gosto para a gente ver a beleza de todas as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, por mais feias em certo sentido da palavra que elas possam ser, a gente não ganha absolutamente nada a chamar dos outros de feios e sentindo que os outros são feios, né? Pelo contrário, a gente só cria mais incômodo e mais problemas para várias pessoas. Por que será que achamos algumas coisas bonitas e outras nem tanto? Você já notou que as pessoas têm opiniões diferentes do que seja belo, feio ou estranho? Varia de pessoa para pessoa, mas, ao mesmo tempo, também é cultural. Se a gente for pegar qualquer país, qualquer região de um país, etc., de qualquer lugar do mundo, a gente vai ver que as pessoas daquele lugar têm certas características em comum, por mais que você possa ter uma ou outra pessoa que discorda do que é bonito daquilo ali, né? Isso mudou muito ao longo do tempo. Cada povo construiu suas próprias opiniões. Na cultura grega clássica, por exemplo, simetria, equilíbrio, harmonia, proporção eram essenciais para criar obras consideradas belas. Então, quando você fazia uma estátua, por exemplo, essa aqui do lado, o cara media tudo, ele olhava todas as partes do corpo, media no próprio corpo, media no corpo de um modelo, alguma coisa assim, para ele ter certeza de que tudo ali que estava representado estava espelhado, né? No sentido de que a esquerda, o lado, você dividia o corpo assim da pessoa, né? E o lado esquerdo, o lado direito, tinham que ser exatamente iguais, senão era considerado torto, mal feito. Os musculhinhos ali do corpo tinham que estar todos aparecendo com o tamanho exato, com o formato exato que ele tem no corpo humano. Tanto é que eles nunca representavam ninguém gordo, né? Ninguém nunca magrelo, por motivos de que aquilo ali não era considerado o padrão de beleza. No entanto, com o tempo, a ideia do que era considerado bonito na arte foi mudando e também é considerado bonito nas pessoas, né? E a arte também foi ampliando a imagem dela até o ponto ali de você ter artistas querendo representar mesmo coisas feias, né? Esse Hieronymus Bosch, por exemplo, ele é um conhecido por isso, ele pinta várias coisas loucas e várias coisas assustadoras ou estranhas ou grotesca, né? O disforme, feio, etc. Então, a gente tem esse detalhe aqui de uma obra do cara, né? Que tem essa criatura estranha aqui que tem um bico de pássaro com uma orelha estranha que parece, sei lá, de cachorro, não tem braço, mas está usando roupa mais ou menos humana, enfim. A ideia é justamente incomodar, é justamente provocar ali uma sensação quase física de desgosto por aquilo ali que a gente está vendo. Então, a arte, ela não precisa simplesmente representar o que é bonito, né? Ela também pode representar o que é feio e o que é incômodo. Isso também tem alguma reflexão por trás, tem algum sentimento por trás e refletir e sentir é o que a arte precisa estimular, né? Não necessariamente você tem que sentir atração ou essa sensação de estar olhando para algo belo. A beleza dos corpos humanos das pessoas também vai mudando, né? Você tem vários conceitos de arte e principalmente a gente tem um momento chamado Renascimento que ele é trazido como bastante central, né? Da arte e ele traz essa pergunta do que é o padrão de beleza, certo? Mas a resposta que eles encontram é que o padrão de beleza era esse aqui, grego, romano, as coisas tudo em proporção, tudo medido, tudo ali na régua para você saber o tamanho certinho, o formato certinho que tinha que ser. Então, é muito baseado no corpo natural do ser humano, corpo saudável do ser humano, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de arte. Hoje em dia, nós não olhamos para um corpo desse e nós achamos que ele é extremamente bonito. Nós olhamos para ele e pensamos, ah, é um corpo normal, umas meninas que tem um pouquinho aí de gordura e tal, mas na época isso era considerado super bonito. E, na verdade, era até uma forma mais, sei lá, talvez natural de você olhar para o corpo humano porque o padrão de beleza de hoje em dia ele está muito mentiroso, ele está muito, digamos assim, exigindo uma malhação desenfreada, plástica, né? Cirurgia plástica, maquiagem, uso de roupas que modelem o corpo e esse tipo de coisa, Photoshop, para a gente achar alguma coisa bonita e acaba sendo inalcançável, né? O padrão daquela época, por mais que fosse um padrão que excluísse algumas pessoas, tivesse algumas coisas específicas ali de problemáticas, não era tão inalcançável quanto o de hoje em dia. Então, se naquela época o que era considerado bonito era esse corpo aqui com algumas gordurinhas, com as partes ali, né, dos seios, né, do quadril não tão volumosos, né, não tão volumosos, com som uma coisa um pouquinho menorzinha, isso aqui era considerado extremamente bonito na época, porque era meio, era mais contido, né, tinha uma ideia assim de, de fofo, uma ideia assim de, sei lá, simples, gentil, uma coisa recatada, uma coisa que naquela época era considerada muito bonita. E hoje em dia, o padrão de beleza, ou ele é esse padrão aqui super magro, né, que a gente vê muito em modelo de roupa e as mulheres não têm uma gordura ali no corpo, né, é meio estranho. É meio problemático no sentido de que o pessoal não vai comer nada, o pessoal vai ficar ali praticamente desnutrida, várias partes, várias dessas modelos aqui elas têm problemas ali de anorexia, bulimia, fumam porque acham que isso ajuda a emagrecer, se alimentam mal porque querem ficar sem gordura nenhuma no corpo e por aí vai. Ou então é esse modelo aqui, aneira, né, que é a mulher com, é malhada, né, com curvas extremamente grandes ali, seio e quadril extremamente grande, é, com algum silicone, com algumas plásticas que sabemos que a Anitta teve, né, malhação pra caramba, né, uma coisa que ela só consegue fazer porque isso faz parte do trabalho dela, a maioria das pessoas não tem condição de malhar com a Anitta malha, enfim, então todas essas coisas também vão criando um padrão irreal, ou é irreal porque a pessoa não vai comer, não vai fazer nada e vai ter que ser magrela, ou é irreal porque a pessoa tem que malhar pra caramba e fazer cirurgia plástica e bronzeamento e usar as roupas certas e etc, né, então de toda forma isso aí é problemático de algum jeito. Então a gente tem ao longo, depois que passou esse nascimento, né, a chamada arte moderna desde o final do século XIX, na verdade anos depois do nascimento, né, rompeu com essa noção de perfeição, de beleza que durante tanto tempo marcou, né, que tinha sido trazida pelos gregos, e aí a gente teve, né, uma discussão forte ali sobre o próprio conceito de beleza, várias artes diferentes demonstraram isso, por exemplo, essa arte aqui da escultura Debbie Hahn trouxe vários termos de beleza diferentes, vários ideais diferentes de beleza de vários lugares em sua série Termos de Beleza, trouxe características que não estavam presentes nas representações clássicas, com a ideia de lembrar que, pô, existem várias diferentes artes, né, e vários diferentes corpos, e a gente tem que respeitar todas, a gente não tem que ficar com essa de que um é mais bonito e o outro é menos bonito, isso só atrapalha. E a gente tem que pensar também, peraí, deixa eu ver aqui, a gente tem que pensar também que isso acarreta outras questões piores, sabe, quanto à sociedade. A gente estava vendo no último capítulo sobre o quê? Sobre cultura africana, né, sobre essa parte da criação da nossa civilização, da criação da nossa cultura, né, sobre essa herança cultural e física, mesmo genética, que a maioria de nós tem, porque, enfim, no Brasil a miscigenação é muito grande e quase todo mundo tem algum sangue negro, né, mais a gente tem vergonha às vezes dessa origem, a gente trata como se fosse uma coisa negativa por conta do preconceito. E é isso que a gente estava falando ali no último, no último assunto, né, no último capítulo do livro, etc. E na questão da beleza, né, o que isso significa? Significa que muitas vezes as pessoas são zoadas pelo seu cabelo ou por características físicas que vêm dessa herança africana, como o nariz largo, boca muito grossa, a própria pele, né, as pessoas são chamadas de coisas ofensivas muitas, muitas vezes. A gente tem até algumas casas, assim, extremamente gritantes, chamativas, que apareceram aí na vida dos famosos e tal. A Thais Araújo, essa mulher que é linda pra caraca, assim, extremamente bonita, ela postou exatamente essa foto aqui, que eu tô mostrando pra vocês, que ela está arrumada, está bela, está com enquadramento bom, luz boa, maquiagem, etc, etc. Da mesma forma que todo mundo, principalmente famoso, posta, sabe, que é essa coisa de, tô bonito, venha me biscoitar, né, etc, etc. Pra artista isso é mais comum ainda e mais necessário ainda, porque é uma forma também de veicular a imagem da pessoa. E várias e várias pessoas foram ali e apareceram pra xingar ela de coisas racistas, algumas pessoas simplesmente sendo diretamente ofensivas porque queriam machucar mesmo, sei lá porquê, sei lá o que que elas ganhavam fazendo isso, mas elas tiveram essa vontade, e algumas outras pessoas comentando, tipo, achei feia, achei ela horrível, esse cabelo duro, e coisas assim que eu prefiro nem repetir por motivos de que pode ofender algum de vocês, deixar triste, chocar e etc. Nem recomendo que vocês buscarem na internet nem nada não, mas assim, foi um caso que marcou muito, porque essa mulher é linda pra caraca, é mó padrão, padrão de beleza em vários outros sentidos, tirando ela ser negra, mas porque o país é um país racista, né, então o padrão de beleza não inclui pessoas negras, as pessoas negras sempre são consideradas mais feias, no geral, e isso tá totalmente errado, tá, gente, eu não tô defendendo isso de forma nenhuma, a gente tem que parar com isso, e é uma questão mesmo de, não é uma questão de que, ah, eu nasci e fui criado de uma forma que eu acho X bonito, Y feio, e você sempre assim, não é assim, a gente tem algum poder de decisão nisso, sabe, conforme a gente escolhe ver pessoas, sei lá, seguir pessoas na rede social, prestar atenção nas pessoas, nos filmes, nas séries, etc, principalmente séries com muita, e filmes e tudo mais, com muita representatividade de pessoas negras, etc, a gente vai desconstruindo essa ideia e aos poucos a gente vai passando a ver aquela beleza que sempre teve ali, sabe, só que a gente não via por conta de preconceito, então eu recomendo muito se vocês ainda olham para uma mulher dessa aqui, ou para uma mulher que também teve um caso parecido, Cris Viana, que outra mulher é extremamente linda, mas que a gente, quer dizer, linda também é uma questão de padrão, né, em vários sentidos, ela está dentro do padrão de beleza do Brasil, mas porque é negra, como a Thais Araújo, como outras mulheres negras que tem por aí, né, elas foram taxadas de feias com muita gente que é simplesmente racista e não consegue ver isso, sabe, então, se vocês, por acaso, né, não consideram nada do padrão de beleza que está aí, se vocês não olham para a Anitta e acham ela bonita, se vocês não olham para essas mulheres aqui da Modelos e acham bonita, se vocês não olham para nenhuma dessas mulheres padrão de beleza, grandes atrizes, etc, brancas, e acham elas feias, então, também não olhem para a mulher que está mais ou menos no mesmo padrão, só que negra e acham ela feia, né, então, é uma questão de coerência, não é que a gente seja obrigado a achar a Cris Viana e a Thais Araújo bonitas, mas é que a gente não acha elas feias por motivo de racismo, sabe, se elas têm um corpão em todos os moldes que a sociedade curte e que nós quase com certeza curtimos, que a gente não olhe para elas e exclusivamente pelas características negras, acham as feias, porque se esse é o caso, então, vai ser racismo, então, reflexão aí que fica para todos nós, correto? Discutindo um pouco essa, ah não, tenho que botar zoom aqui que senão vai aparecer a resposta, discutindo um pouco essa questão, a gente tem essa pintura aqui, né, essa pintura aqui bem engraçada, é o chamado o casamento desigual, olhem aí para ela um instante, vamos ver o que está acontecendo nela, né, tem algumas pessoas aí olhando para um casamento que são esses dois aqui no meio, né, essa moça forte aí, né, com com essas manguinhas brancas e o cara, esse aqui que está de rosa é um cara, tá, para os nossos padrões de hoje em dia ele pode até parecer bastante feminino, mas ele é um cara, um homem, então era um casamento entre um homem e uma mulher aí que está sendo representada, ok? Olhando com atenção, podemos, não, peraí, isso é uma outra questão, né, esse quadro, ele está falando ali sobre, tá, vamos para a página seguinte, que é a página do, ah não, perdão, perdão, eu vou ter que pausar, fazer vocês pausarem, né, esse quadro, ele está discutindo essa questão da beleza, né, e do interesse que uma pessoa tem sobre a outra, de certa forma, e vocês vão fazer o exercício da página seguinte para ver isso, ok? Então, se vocês não fizeram ainda, pausem agora e a gente já volta corrigindo. Três, dois, um, voltou. Então, observem a obra, tem de ser alguns elementos, né, a gente vai recortar esses pedaços que demonstram isso. Então, a expressão facial das pessoas retratadas na cena não é neutra, elas demonstram vários sentimentos em relação à união do casal. Então, a gente tem essa foto aqui, A, mostrando a expressão de duas dessas pessoas. Essa aqui parece que está satisfeita e meio curiosa, esse aqui está meio boladão. O título da obra, Casamento Desigual, sugere não apenas uma diferença entre a aparência dos noivos, mas também uma diferença econômica e o interesse financeiro por parte do noivo. Então, o que mostra isso é a imagem B, que o cara está metendo a mão ali num saquinho de dinheiro. C, a noiva está de vestido branco e verde com decote vermelho e o noivo de cabelos longos e boina avermelhada. Eles são de idade diferentes e possuem características físicas que tornam difícil identificar o gênero que pertence. Então, é o C, a gente recortando assim, a gente fica até com um pouco de dúvida se o homem é ela, se a mulher é ele, etc. Mas isso pensando em padrões do que é homem, o que é mulher, que também são coisas questionáveis, porque toda característica física possível faz parte do que é ser homem ou do que ser mulher. Não precisa complicar mais do que isso. Em sua opinião, qual é o conceito de beleza dessa obra? É uma resposta pessoal, mas o interessante é a gente entender que o conceito de beleza é relativo. Então, na questão física, a gente pode muito bem ter pessoas que considerem essa noiva aqui, que eu estou considerando feia pelo menos e que o autor parece que considerou feia também e que eu imagino que a maioria de vocês considerem feia também por conta do padrão de beleza e tal, mas que, enfim, para alguma pessoa pode ser bonita e tal. Inclusive, a imagem meio que está colocando que o cara está interessado no dinheiro dela ali, então está achando ela bonita o suficiente. O dinheiro meio que amaciou ele em relação à aparência da mulher. ok? Então, é um pouco por aí. E aí, a obra, ela é bem feia no sentido de ter um monte de gente feia, posições feias, etc., e fica essa sensação de que, nossa, isso é tudo muito feio, mas ela está cumprindo a ideia ali de uma obra de arte de fazer a gente refletir, pensar e se divertir e sentir alguma coisa. e aí também o livro chama atenção aí para o caso da mulher que está na esquerda, que veste azul e tem o lenço branco na cabeça, essa aqui com o decote, né? Ela aparece muito com a duquesa que está aparecendo lá no início do capítulo, a famosa duquesa feia, digamos assim, né? A roupa é muito parecida, o decotão é muito parecido e o rosto com esse nariz meio empinado aí, cheio de rugas, etc. Ela é parecida porque muito provavelmente foi o mesmo artista que fez. Esse é a duquesa feia, ela é de Quentin Matzis e o casamento desigual é de um outro autor que não sabemos quem, mas que não é, sabemos que não é o Quentin Matzis. como na época a gente tinha os artistas trabalhando duas vezes como aprendizes uns para os outros, né? Você acabava reproduzindo algumas características, um artista acabava reproduzindo características da obra de outro e você ficava com obras parecidas. Então, acredita-se que essa, o casamento desigual, tenha sido feita por um aprendiz do Quentin Matzis. Então, por isso que o cara deseou uma mulher feia, muito parecida com a mulher feia dali do Quentin Matzis do outro quadro, ok? Então, nessas brincadeiras, o padrão de beleza ali, de padrão de feiura, no caso, é transparecendo, ok? Então, eu espero ter feito vocês raciocinarem um pouco aí, refletirem um pouco, não estou mandando ninguém achar essas mulheres aí que são padrão de feiura bonitas, mas que a gente questione se, pô, só esses padrões inalcançáveis aqui, de magreza ou de malhação são bonitos, só as brancas são bonitas ou essas mulheres que são negras são bonitas também, que a gente perceba que aquilo que a gente sente, que aquilo que a gente acredita, também são questões determinadas pela sociedade, a gente nasceu num lugar que todo mundo considera X bonito e flor bonito ou alguma pequena variação daquilo ali e a gente vai, quando a gente nasce e a gente vai, é criança, vai escutando essas coisas, vai meio que aprendendo o que é considerado bonito e o que é considerado feio socialmente. E nem sempre isso é bom, nem sempre isso é benéfico. Então, assim como todas as nossas opiniões, assim como todos os nossos conhecimentos que são tirados das pessoas ao nosso redor, pode estar errado e é muito importante que a gente reflita sobre essas coisas. O ensino de arte está aí para isso, o ensino de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, está aí tudo para isso. Não necessariamente porque algo é o jeito como você foi ensinado, não necessariamente porque algo é o jeito que você aprendeu, não necessariamente porque algo é o jeito que você viu as pessoas falando durante a sua vida toda, não necessariamente por isso. Está certo. Pode estar errado em vários sentidos ou pode não estar errado mas simplesmente não ser para você. E você tem que estar sempre refletindo aí como uma forma de melhorar a sua participação dentro da sociedade e também de melhorar a sua relação consigo mesmo com as suas escolhas de vida e etc. Muitas reflexões, muitas reflexões, não deixem de fazer a folhinha e a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todos.